Está proibida a venda de chupetas e mamadeiras customizadas, aquelas com pérolas, cristais e lantejoulas, por exemplo. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que diz que esses enfeites podem trazer riscos para a segurança das crianças. Mamadeiras e chupetas são artigos de primeira necessidade para quem tem filhos pequenos. Aquele tipo de objeto quase indispensável e que volta e meia precisa ser substituído. Tem que trocar porque senão fica sujeira, bactéria, só a esterilização não adianta, tem que estar sempre trocando de tempo em tempo. Eu troco, sempre troco. Ele já está no dente, aí ele corta os bicos todos. Mas esses produtos são daquele tipo que os pais devem prestar atenção na hora da compra para não terem dor de cabeça. Um dos detalhes é observar se não são feitos com o bisfenol A, substância proibida nas mamadeiras, por exemplo, pelo risco de ser tóxica. Mamadeiras, chupetas e bicos devem ser certificados pelo Inmetro para serem vendidos e devem ter um selo como esse daqui, que atesta que o fabricante seguiu todas as normas técnicas. Essa regra já vale há algum tempo e agora o Inmetro proibiu a fabricação, importação e venda de produtos como esses que sejam customizados, ou seja, que tenham as características originais do produto certificado alteradas. Prática que vem acontecendo segundo esse funcionário de uma loja especializada. Tem mamães que colocam lantejolas, extrace, outras colocam bichinhos colados a essas chupetas. São produtos que são afixados a esses materiais, que são tóxicos, que descolam, podem acontecer da criança engolir, ficar intoxicada. Muitas das vezes o customizador simplesmente retira o produto da embalagem, faz, coloca lá, cola os enfeites, cristais em geral, recoloca o produto na embalagem e ele está enganando o consumidor, porque ele está usando um produto certificado, embalado por alguém que fez aquilo devidamente autorizado, devidamente comprometido com o regulamento e na medida que ele autorou o produto, ele introduziu insegurança naquele produto.